Na Avenida Nazareno Roriz, pertinho da Comurg, a obra já tem quase uma semana. Seu Sebastião, que está com o pé machucado, passa parte do dia observando o movimento intenso de veículos. O horário pior é 7 horas da manhã até 8 e meia. A tarde dá 6 até 7 horas. Como é que fica o motorista? Morto de raiva. Aqui é bruto. Nesse restaurante, a sujeira preta do asfalto e a rua fechada são um problema. Os motoristas que antes paravam para almoçar, agora só querem sair do trânsito tumultuado o quanto antes. As ruas por aqui estão funcionando em sentido duplo. Na Avenida T9, às 8 e meia da manhã, o trânsito ainda estava pesado. Uma parada a cada semáforo. O motorista não consegue andar muito e fica ainda mais estressado. Fizemos o trajeto do Jardim América ao setor Bueno pela T9. Em dias normais, este trajeto seria feito em 3 ou 4 minutos. Hoje, levamos quase 20 minutos. Os motoristas concordam. O jeito é respirar fundo e ter paciência. Está complicado, mas a gente tem que ter paciência também. Calor também. Junta tudo aí, mas tem que aguentar. Não tem para onde correr, mas podia fazer de madrugada. Esse instrutor de trânsito orienta que os motoristas devem procurar caminhos alternativos, de preferência com o uso do GPS. Tenta desviar o seu percurso, porque a maioria do pessoal quer passar no mesmo sentido. Sai lá do Novo Horizonte, tem que pegar a T7 ou T9. Tem outras opções. Aí não, eles querem andar na T7 e na T9. É onde é que vai dar o conflito. Se você desviar o caminho, procurar a alternativa, você pode ter certeza que você vai sair ganhando e não vai estressar. Mas só que você vai andar um pouco mais. Você vai gastar um pouco de combustível mais, mas você vai sair do conflito. Aqui no centro de Goiânia serão oito quilômetros de ruas recapiadas. A cada três ou quatro dias, novas ruas são bloqueadas e o trânsito muda totalmente. Isso deixa os motoristas mais confusos e, consequentemente, mais nervosos. Eu vejo uns estressados, vejo outros mais calmos, mas não tem como fazer, não tem para onde correr, né? É esperar o benefício chegar. É esperar o benefício chegar. Está vindo. Essa motorista prefere nem sair de casa nos horários de mais congestionamento. Chegar em casa agora, só vou sair na hora que escurece, porque isso aí já passou na porta da minha casa, já fiquei meio estressada, que eu não podia sair, mas vai ficar bom. E aí Obrigado.